Descartar medicamentos vencidos corretamente é uma prática que todas as pessoas deveriam ter geralmente em uma simples olhada na caixinha dos remédios, ou em qualquer local que você acondiciona os medicamentos na sua residência. É possível encontrar algum tipo de remédio que já passou da validade e não tem mais nenhuma utilidade para a saúde. Mas será que posso simplesmente jogá-lo no lixo? Podemos jogar comprimidos velhos descarga baixo? Estas perguntas que tentaremos responder neste vídeo. O que fazer para descartar medicamentos vencidos corretamente? Remédios nas suas mais diversas formas, por mais inofensivos que pareçam, são substâncias químicas e muitas vezes perigosas. Por mais que você pense que é só um comprimido de paracetamol, este comprimido nas mãos erradas pode se tornar algo grave. No Brasil temos o hábito de acumular muitos remédios em casa porque a indústria farmacêutica geralmente não colabora. É muito difícil conseguir comprar somente a quantidade necessária para cada tratamento. O pensamento do posso precisar disso algum dia, também faz com que as pessoas guardem pequenas sobras que jamais serão utilizadas. Em nosso país, a saúde também não trabalha com a prevenção, o que faz com que o consumo de medicamento seja cada vez maior. O que você faz para descartar medicamentos vencidos? Tenho certeza que uma das suas respostas para esta pergunta poderá ser uma das seguintes. 1. Jogo todos os medicamentos vencidos diretamente no lixo. 2. Separo as embalagens de papel e os comprimidos ou substâncias de escarto no vaso sanitário. Não se assuste, mas você não está sozinho. Grande, ou melhor, a maior parte da população brasileira faz isso, o que é totalmente errado. Estes medicamentos descartados em lixo orgânico ou então lançados na rede de esgoto, através da descarga, entram em contato com o solo, pois geralmente seguem para aterros sanitários e com a água. Assim podem causar uma série de intoxicações e contaminações no solo. Não só o meio ambiente acaba sendo prejudicado, mas também as pessoas que trabalham manuseando estes resíduos. Todos os dias milhares de brasileiros frequentam os lixões em busca de algo para ser vendido e garantir o sustento da família. Procedimento para descartar medicamentos vencidos. Se você possui medicamentos vencidos em casa, a maneira correta de descartá-los é procurando um posto de coleta na sua cidade. Desde o ano de 2009 que a Anvisa divulgou um regulamento permitindo farmácias e drogarias de oferecerem programas voluntários de descarte de medicamentos. Algumas farmácias oferecem postos de coleta fazendo a logística reversa. Para conseguir informações mais precisas, você pode procurar a farmácia que frequenta próximo à sua residência ou trabalho. As UBS, unidades básicas de saúde, também devem receber material vencido. Neste site, você também pode procurar um posto de descarte na sua cidade. Infelizmente no Brasil ainda não existe uma lei que garante o controle sobre o descarte de remédios vencidos. Cabe a nós, cidadãos, termos a consciência de fazer a coisa certa. Procura sempre comprar apenas a quantidade necessária de medicamentos, não faça estoques em casa. Geralmente eles expiram antes do que você imagina. Lembre-se sempre de descartar medicamentos vencidos de maneira correta, ou seja, nos postos de coleta.